Mimoso do Sul Música Ele não vai procurar contra mim Eu te dei sim Se os fez Sua família Homens Como confiar nele Que desgraça Que mal chegou a tua casa E os seus amigos Se esqueceram deles Sim só Deus não caiu Pouco no céu E matou suas ovelhas e céus E os consumiu E só é o meu cabelo Eu te adoro Meu Senhor O sábado da marcha Foi iniciado com tenda de oração Localizada na praça Coronel Paiva Gonçalves Com palavras de conforto ao público Que se fez presente Em muita oração A noite Ficou reservada Para a grande marcha Que teve saída do centro E percorreu as principais ruas De nosso município Onde inúmeras caravanas Se fizeram presentes E pastores e fiéis Comentaram sobre a importância Social e religiosa Desta festa A importância Realmente assim Ela é muito grande Para a gente Enquanto povo de Deus A proposta é a melhor possível A gente está junto No mesmo objetivo No mesmo ideal Independente de denominação Declarando Jesus Como nosso salvador Bem queremos saudar A todos nessa noite Com a graça e a paz Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo E dizer para você A importância De nós estarmos aqui Hoje nesse dia Tão especial Para o povo de Deus Dentro de Mimoso Nessa grande marcha Para Jesus Que veio para fazer a diferença Eu já marchei muito aqui Hoje como pastor Da comunidade Resgate em Guaçuí Nós estamos aqui Com uma galera presente Que veio Para marcar presença realmente A importância do evento É resgatar essa juventude Que às vezes está Distante daquilo Que é projeto de Deus Para nós E atrair essa juventude Novamente Para aquilo que é projeto de Deus Sobre a vida dela Marcha para Jesus 2012 É um marco Aqui em Mimoso Na nossa cidade A juventude As pessoas estão aqui Pulando Se alegrando Sem nenhuma dependência Química Porque essa alegria Que Jesus tem para a gente A verdadeira alegria Tem sido momentos diferentes Na vida daqueles Que ainda não conhecem O Senhor Jesus Quando vem Num evento desse É impactante Quando olhamos As pessoas Do servo de Deus Como é feliz Nós sabemos Como é diferente Não é verdade Jô? Isso aí E nada mais é A marcha para Jesus É porque Nós marchamos Porque nós acreditamos Que Jesus pode mudar Mimoso do Sul E é por isso Que nós estamos aqui Para marchar para Jesus Não é? Amém Um ponto emocionante Do evento Foram as músicas E orações Destinadas aos jovens Juan Rigueto E Emerson Medeiros Que naquela tarde De sábado Faleceram vítimas De um grave acidente De trânsito Na estrada de Anchieta Todos se emocionaram E cada um Fez uma oração Para pedir forças Aos familiares Das vítimas Marcha para Jesus Dois Mil e nove Marchamos Para o Senhor Nessa cidade Então Ela viu Pão agitando Na coisa Bandeira As veias Sem cheiro De O De Deus Muito obrigado Seu convidação Dessa marcha A banda Resgate Recebeu o público presente Na Praça das Mangueiras E mesmo sob forte chuva Fez um verdadeiro Show inesquecível Com músicas de proposta De louvor Testemunhos Agradecimentos Fé E perseverança Música 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 E aí